Bom, boa noite a todos. Obrigado por estarem aqui nessa hora, final do dia, sexta-feira. Meu nome é Tiago Lins, eu sou um dos fundadores da empresa Silicon Reef. Nessa apresentação aqui de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a utilização de energias renováveis, fontes alternativas de energia, para alimentação de dispositivos móveis, aí a gente está falando de celulares, câmeras, GPS, enfim, todos os gadgets que a gente usa e depende de bateria. Falando um pouquinho da Silicon Reef, só para passar para vocês quem somos e de onde viemos. A Silicon Reef é uma empresa brasileira, a gente surgiu no Porto Digital, que é um polo de tecnologia do estado de Pernambuco. Nós projetamos microchips voltados para aplicações de colheita de energia para dispositivos móveis. No processo de colheita de energia, você tem praticamente três atores. Um deles é o ator que converte uma energia em outra, como um painel solar. O segundo ator, que é o dispositivo que faz o tratamento dessa energia, para você poder conectar a energia que está tirando desse painel aqui no celular. E um terceiro ator, que é a bateria, que ela vai ser um dispositivo de armazenamento de carga da energia. Então, a Silicon Reef atua nesse processo, desenvolvendo chips que são utilizados para fazer a gestão de energia nessas aplicações. Falando um pouquinho sobre mim, eu sou cofundador da empresa, eu tenho formação na área de ciência da computação, e migrei para a área de microeletrônica, de projetos de circuitos. Fiz uma formação na França, quando eu voltei, junto com a minha sócia, a Marília, que está ali, a gente criou a Silicon Reef com esse viés voltado para desenvolver chips para a área de energias renováveis. A Silicon Reef é o passaparte de desenvolvimento de novos produtos e negócios. Bom, então vamos entrar agora na melhor parte. Eu preparei essa apresentação aí de duas formas, como eu sei que o pessoal aqui da campus tem aqueles que gostam de levar choque mesmo, de escovar beat, como a gente chama. Então vai ter uma parte da apresentação que eu vou falar de aspectos mais técnicos, eu vou começar num aspecto mais alto nível, falando um pouco das motivações, do que acontece na indústria. E aí depois eu começo abordando alguns detalhes. Bom, primeiramente, como vocês podem ver aqui, a imagem fala por si só, né? Então aqui nós temos a evolução dos dispositivos móveis, especificamente os celulares, tá? E se a gente observar, a gente vai ver que ali na década de 90 e alguma coisa, já no final, começando nos 2000, a gente tem um telefone celular que era gigantesco, que tinha poucas horas de fala. E aqui já no final, a gente precisa atualizar essa imagem aqui. Bom, a imagem não é nossa, mas é da internet. Tem a fonte aqui, mas a gente parou aqui no Nokia N95, já existem novos modelos, mas olhando pra imagem a gente pode perceber algumas coisas. Como, por exemplo, a miniaturização do aparelho. O aparelho saiu de um tamanho considerável bem grande, hoje pra caber no bolso. A gente pode perceber também que os displays dos aparelhos mudaram de interface monocromática, de LCD, e chegaram nas interfaces coloridas, tóticos, atualmente. E tem também algo que a gente não consegue ver diretamente nessa imagem, mas que todos vocês sabem do que a gente tá falando, que é as funcionalidades em si. Hoje o aparelho, além de todos os apps que a gente tem, a gente também consegue tirar foto, filmar, fazer uma infinidade de outras aplicações que não apenas falar. E como é que isso se explica, como é que isso aconteceu, essa evolução tão rápida em menos de 15 anos? Tem uma lei que se chama Lady Moore, na verdade Gordon Moore. Esse cara, ele é um dos fundadores da Intel, tá? E na década, no ano de 1965... Ó, voltou. Então, em torno ali de 1965, ele preveu que o poder de processamento dos microchips iriam aumentar em 60% a cada 18 meses. Ou seja, a cada 18 meses, o poder de processamento dos microchips iria aumentar em 60% ao mesmo custo. E ao mesmo tamanho também, você não ia ter que aumentar pra isso. O que de fato aconteceu, no final da década de 90, ele percebeu que, na verdade, não aumentava em 60%, mas a capacidade de processamento dos chips duplicava a cada 18 meses. Mantendo-se o custo, mantendo-se as dimensões do mesmo silício. Então, pra gente entender um pouco, o transistor, que é o princípio básico do semicondutor, que permite a geração dos zeros em uns, o controle dos zeros em uns, quanto mais você conseguir, no mesmo espaço, agregar mais transistores, maior sua capacidade... Na realidade, eu vou falar um pouco da minha experiência, que eu acho que tem a ver com isso que você está pautando. Eu comecei a me interessar por social TV, por fazer isso que a gente faz, de comentar na hora da novela. Alô, pronto, voltou. Bom, então eu estava falando que, quanto mais transistor você conseguir colocar no mesmo espaço, no mesmo silício, maior o seu problema de processamento. Então, hoje a gente tem isso duplicando a cada 18 meses. Porém, o que acontece é as baterias. Não existe uma lei de Moore que duplique... Na verdade, a lei de Moore não se aplica para as baterias. A capacidade de carga das baterias não duplica a cada 18 meses. Existem estudos recentes que mostram que a capacidade de carga de uma bateria, ou seja, a quantidade de energia que você consegue armazenar dentro de um mesmo espaço, ela duplica a cada 3 anos. Então, por conta disso, o que acontece? Mais funcionalidades, maior consumo. A gente tem o que a gente vê aqui nessa imagem. Ali, por volta dos anos 2000, a gente tinha o Nokia 3310, que tinha uma bateria de lítio com capacidade de 1000 mAh, e a duração do celular era de 5 dias. Você só precisava carregar a sua bateria em média a cada 5 dias. Por outro lado, em 2012, a Samsung lançou o S3, um celular bacana, muito legal, muitas funcionalidades, com a bateria mais de duas vezes maior do que a bateria do Nokia 3310, porém, o tempo de vida da bateria é de um dia. Então, todo dia você tem que estar carregando a bateria do aparelho. E aí, todas essas empresas começaram a pensar em como é que a gente pode oferecer uma nova experiência para o usuário. As baterias não estão acompanhando o consumo de carga, o consumo de energia dos dispositivos. E aí, a gente precisa fornecer uma nova maneira, porque nem sempre o usuário está conectado à rede elétrica, nem sempre ele vai ter disponibilidade da rede elétrica para poder carregar a bateria. E, por definição, um dispositivo móvel, um celular, ele tem que funcionar independente da rede elétrica. Quem não já passou pelaquela situação que precisava receber uma ligação e ficou sem energia, ou o GPS estava andando, fazendo uma trilha, e acabou o GPS e você ficou ali na mão para continuar a sua trilha, ou mesmo para receber aquela ligação tão importante. E aí, as indústrias, as empresas pensaram em trazer um conceito antigo, que a gente já usa há muito tempo nas calculadoras, que é, por exemplo, utilizar a energia solar para alimentar a calculadora. E agora, com o aumento da eficiência dos painéis, acontece que começa a haver um equilíbrio, você consegue utilizar a tecnologia solar e outras fontes de energia, outras formas de energia, para alimentar os dispositivos. E esse conceito está baseado no... como foi batizado aqui, que é o Energy Harvesting. Traduzindo ao pé da letra, seria a colheita de energia. Não tem um termo em português ainda adaptado para isso, mas nada mais era que o conceito de você pegar a energia do próprio meio para alimentar o teu dispositivo eletrônico. Então, aqui, por exemplo, na campus, a gente tem uma rede Wi-Fi, a gente tem ondas de rádio, isso tudo é energia, a gente pode captar essa energia e transformar em energia elétrica para alimentar os dispositivos. Mesma coisa, energia solar, energia por vibração. Então, o que é que se pensou? Bom, tem energia solar, tem energia térmica, tem energia eólica, eletromagnética. Vamos tentar utilizar essas fontes de energias alternativas para resolver o problema da dependência dos aparelhos a uma fonte de energia finita, no caso, a bateria. E como é que isso foi feito? Bom, já existem algumas coisas no mercado, tá? Por exemplo, a Micromax, a empresa indiana, ela tem um foco de mercado em áreas remotas, na Índia e na Ásia, no sul da África. E eles desenvolveram esse aparelho quando eles colocaram atrás do aparelho um painel solar. Esse aparelho, ele não chega a ser um smartphone, vai, mas ele já tem câmera fotográfica, ele consegue ter uns aplicativos próprios, você não consegue baixar aplicativos, mas ele tem alguns aplicativos próprios e você consegue carregar ele através de energia solar. Ele não fica 100% autossuficiente, tá? A quantidade de carga que você consegue absorver a partir do sol não deixa você livre da rede elétrica 100%, porque o tempo de recarga demora muito, uma ordem de 5 horas, mas você, para aquela situação onde você precisa de alguns minutos de fala, ele resolve o problema. Uma outra aplicação é esse netbook da Samsung, isso foi lançado na CES, ano passado, em Las Vegas, no Consumo Eletrônico Show. E é um netbook que, nas costas do display, do painel, eles colocaram um painel solar de alta eficiência e aí você consegue absorver energia solar e ele funciona também com luz artificial. Então, falando um pouco em termos de números, para mostrar para vocês o quanto esse mercado tem se desenvolvido e o que é que a indústria vislumbra de crescimento para esses tipos de aplicações, para a Energy Harvesting em dispositivos móveis. Então, aqui, esses dados são de uma consultoria americana, o IDTEC-X. Eles são especializados em tecnologias emergentes. Ele tem um relatório para a Energy Harvesting, onde ele apontou algumas coisas. Por exemplo, para o mercado de dispositivos móveis, desculpa, para a área de celulares apenas, telefones, se a gente ver aqui essa curva, a gente vai perceber que o crescimento em 10 anos, ou seja, de 2009 para 2019, é de uma ordem de 1 milhão para 1 bilhão de unidades. Ou seja, esses celulares que já existem hoje no mercado, eu mostrei o da Micromax, tem esse aqui também da Samsung, esse é um celular da Samsung, está vendido aqui no Brasil, ele tem aqui atrás um pequeno painel solar, onde você consegue captar ali alguma energia para utilizar o dispositivo. Então, esse celular está naquele número aí de 1 milhão, mas para 2019 espera que atinja 1 bilhão. Isso em termos de valor, espera-se uma queda exponencial da unidade de 10 dólares, ainda é um custo alto, por isso que a gente não vê disseminado em qualquer e todo aparelho, mas vai chegar a um valor de 1 dólar, sendo um mercado de 1 bilhão de dólares. Se a gente pegar, por exemplo, os mercados de laptops, e-books, tablets, a gente vai observar também um crescimento bastante relevante, que é saindo da ordem de 1 milhão, de 1 milhão para atingir 500 milhões de unidades em 2019. E o preço unitário disso, a gente pode olhar que vai ter uma queda aí de 20 dólares a 2 dólares, fazendo um mercado também de 1 bilhão. Então, a gente só fez um corte aqui de laptops, tablets, e-books, e mobile devices, e telefones, no caso. Ou seja, é um mercado de 2 bilhões de dólares, de 1,5 bilhões de unidades, apenas para dispositivos móveis. O mesmo conceito de Energy Harvest, ele é utilizado na automação industrial, ele continua sendo utilizado nas calculadoras, em N outras aplicações. Mas, então, falando agora, o que é que existe, o que é que hoje a gente consegue captar de energia do próprio meio, em cada tipo de energia. Então, o que temos hoje, em termos de transdutores, ou seja, o transdutor, como eu falei, é aquele aparelho que ele consegue converter uma forma de energia em outra. O painel solar é um transdutor que ele consegue converter energia solar em energia elétrica. Em termos de transdutores, o que a gente tem hoje de eficiência, de geração de energia dos transdutores, se a gente pegar a energia cinética, que é a energia por movimento, a quantidade de energia é da ordem de 300 microwatts por centímetros quadrados. Eólica, 360. RF, Wi-Fi, aproximadamente 1 microwat. Energia térmica, que é gradiente de temperatura, você vai conseguir gerar aproximadamente 15 microwatts. Se a gente olhar para a energia solar, a capacidade de absorção é bem maior, a capacidade é da ordem de 15 mil microwatts por centímetro quadrado. É por isso que nós vemos muito mais aplicações na área de energia solar do que nessas outras. Nessas outras, ainda existe um trabalho de desenvolvimento para conseguir aumentar a quantidade de energia gerada por centímetro cúbico, na verdade. Bom, a partir de agora eu vou cobrir aqui, então, o que é que existe de cada uma dessas energias, o que é que existe disponível no mercado, o que é que é protótipo. Então, como eu falei, a parte de energia solar, sem dúvida é o que mais existe, é o que mais vende, é o que mais representa naquela curva lá das unidades que eu falei, da ordem de mil unidades ano. Aqui, por exemplo, vocês têm ali a foto do sóleo, isso é um carregador solar, tá? Esse aqui do canto, ele tem um conjunto aqui de três painéis solares, tá? Aqui dentro ele tem uma bateria da ordem de 2.000 mAh, equivalente àquela do Samsung Galaxy, e você consegue carregar esse dispositivo aqui, tanto com energia solar, no carregamento de energia solar vai durar em média 5 horas, tá? Você pode colar no vidro do seu carro, na janela da sua casa, ou jogar lá no seu jardim, como está aqui na imagem, ou você pode também carregar na própria rede elétrica. Uma coisa não elimina a outra, se você carregar na rede elétrica, você vai ter um banco de energia aqui, que a qualquer momento você vai poder carregar o seu aparelho celular através de uma saída USB. Ele tem uma saída USB aqui, e através dessa interface USB, você pode carregar qualquer coisa que seja USB. Bom, tem o sóleo, tem alguns outros aqui, o produto da Lemar, que já é um produto menos sofisticado, que tem apenas um painel. Temos um outro painel, um outro aparelho aqui, esse aqui é um aparelho, não é desenvolvido no Brasil, mas é vendido aqui com marca nacional, esse é um aparelho da Elgin, tá? Então, entre outros, nós vemos aqui, essa bolsa, por exemplo, essa bolsa aqui, ela já usa os painéis solares, a Solar Bag, ela tem um painel solar ali atrás, de 5 por 10 centímetros, que você já consegue recarregar a bateria em duas horas. Você está com a bolsa nas costas fazendo uma trilha, você consegue em duas horas recarregar a bateria. Nós temos aqui uma outra aplicação, que é o pessoal desenvolver um case, para o PS, PSP, onde você consegue carregar o seu PSP, através de energia solar. Passando agora para a energia cinética, é uma outra fonte de energia, que é a energia gerada por movimento. Aqui do lado esquerdo, a gente vê um protótipo de um gerador de energia elétrica, a partir do peso, a partir do movimento do andar, da caminhada. Esse dispositivo aí, ele já está sendo usado pelo exército americano, a demanda do exército é muito grande, por energia. Os soldados vão, quando entram em batalha, não que guerra seja um negócio legal, mas existe, e se busca tecnologia para permitir uma maior segurança, para os soldados. Então ele vai equipado com câmera infravermelha, vai equipado com GPS, localizador, e tudo isso consome energia. E aí o Energy Harvesting tem uma utilização muito forte nessa área, e que na maioria dos casos, isso após ser utilizado pelo exército, ela ganha escala na área de consumo, na área de eletrônica de consumo. É assim que acontece na maioria dos casos. Então a gente tem aqui esse caso, que já está sendo usado, já é uma aplicação usada. E aqui a gente vê um protótipo, isso é um protótipo de um tênis, e esse tênis tem internamente uma palmilha, e essa palmilha tem um dispositivo lapis elétrico, que ele consegue gerar energia a partir do movimento, e você consegue carregar, por exemplo, aquele chip que você usa na Nike, o pedômetro, o pessoal chama, que à medida que você vai andando, ele vai medindo a distância de andado. Então aquilo lá é uma bateria, você consegue carregar ele a partir do seu caminhar. Bom, uma outra fonte de energia, a energia eólica, ela já é muito conhecida na geração de energia em escala, e aqui a gente tem, entre os dois conceitos, aquele carregador lá, ele também tem uma bateria interna, você pode acoplar ele, bom, na sua bicicleta, ou se você estiver andando, pôr de skate, pôr ele aqui do lado, tem um cinto que você consegue prender ele, ou mesmo no seu carro, bom, onde você tiver, onde você tiver vento, você pode utilizar esse dispositivo para gerar energia e carregar a bateria que tem dentro dele, e posteriormente você consegue fazer a transferência de carga. Aqui essa máscara, bom, aí é gosto, a quem se discute é se alguém vai conseguir dormir com essa máscara, mas ela ganhou um prêmio no concurso de design, por incrível que pareça, quem fez essa máscara, fez um design, não foi um cara de eletrônica, foi um design que desenvolveu para aproveitar o conceito de Energy Harvard também, da respiração. Então, com a própria respiração, você consegue gerar energia, movendo a ventoinha e alimentando o teu dispositivo. Uma outra fonte de energia, como eu falei, é a onda eletromagnética, energia eletromagnética é uma forma de energia, você pode converter a energia eletromagnética e gerar energia elétrica a partir de uma bobina, de um campo eletromagnético. E aqui a gente tem uma aplicação prática, isso é um produto que está sendo desenvolvido pela RCA, que é uma grande empresa, a RCA. Eles começaram desenvolvendo ali, como vocês veem do lado esquerdo, e aqui embaixo, eles começaram a desenvolver essa caixinha, que ela consegue captar ondas eletromagnéticas e alimentar um dispositivo diretamente, através daquela saída USB. Essa foi a primeira versão do produto deles. A próxima versão do produto deles vai ser aquela bateria, lá onde eles vão incorporar a capacidade da bateria já colher energia eletromagnética. Então, ao invés de você ter que usar esse dispositivo, na verdade, o seu celular já vai vir com a bateria, que ela tem a capacidade de fazer rave, extinguir ondas eletromagnéticas no ambiente. Então, o seu celular vai estar no seu bolso e ele vai estar sendo carregado através dessa bateria. Tem uma pergunta, eu vou te pedir, se possível, no final, eu deixo um tempinho aí, aí a gente abre para perguntas, tá bom? Valeu. Então, a partir de agora, gente, eu vou pedir aí para os mais desavisados se segurem na cadeira, para aqueles mais entendidos que gostam de levar choque, me ajudem se eu me enrolar, tá? Então, eu vou falar um pouco mais em detalhes da parte de como acontece o processo de harvesting de colheita solar, tá? De energia solar para dispositivos móveis, tá? O painel solar, ele é uma fonte de corrente, aqui é uma fonte de corrente. A partir de uma determinada intensidade que ele recebe, ele vai conseguir gerar uma corrente na sua saída, tá? O funcionamento do painel solar, como é que é? Aqui, a gente tem várias curvas, tá? Vocês estão vendo aqui essas curvas em diferentes cores, tá? Isso é a curva de corrente tensão, ou seja, é a corrente que o painel solar gera, para uma determinada tensão, quando existe uma determinada intensidade luminosa. A gente mapeou essas curvas, são dados reais, tá? A gente colheu essas informações, lá em Recife, a gente fez caracterização de vários painéis, como esse aqui. Esse aqui é um pequeno, a gente trabalhou com painéis maiores também, tá? E o que é que é importante aqui? É que, variando a intensidade luminosa, você vai variar também a quantidade de energia gerada. E, obviamente, vai variar a quantidade de tensão em corrente. Mas, em termos de energia, a energia em si mesmo, que a gente chama de potência, que é o produto da corrente pela tensão, se a gente observar essa curva, isso é uma curva otimizada, tá? Para a geração de energia solar, mais uma vez, considerando os mesmos parâmetros de iluminação, a gente tem essas curvas aqui, e como vocês podem ver, tem uns pontos mais altos aqui de pico, tá? O objetivo é sempre gerar maior potência, que é maior energia. Então, se a gente for observar, a curva, para uma intensidade luminosa alta, representa a curva roxa, para uma intensidade luminosa baixa, representa a curva vermelha. Então, para cada curva, o ponto de geração de energia máxima, ela tem um range, tá? Ela está dentro de uma área, que a gente chama a área de MPP, que é o ponto de eficiência máxima do painel solar, que é o maximum power point. Então, nesse caso aqui, para o painel que a gente utilizou, o MPP dele está entre 4,35 e 5,37 volts. Então, você vai sempre conseguir gerar mais energia do painel, ou seja, o painel vai estar sempre trabalhando no ponto de eficiência máxima dele, quando ele estiver trabalhando em uma tensão dentro dessa variação aqui. E como é feito, então, o carregador solar? Como é que funciona o carregador solar? De maneira bem geral, um carregador solar, ele é composto por três componentes. O primeiro componente é o diodo, tá? Que o diodo, ele... A funcionalidade do diodo, ele deixa passar a energia apenas em um sentido. A energia nunca vai voltar para o painel, ele sempre vai vir do painel para dentro do sistema, tá? Ele tem um carregador de baterias, porque é importante, na hora que você não tiver com um celular conectado no teu carregador, você quer que ele carregue a bateria interna. Não é se você está conectado diretamente com o seu celular no seu carregador, ele vai jogar energia diretamente no seu celular. Mas se você não tiver, ele vai pegar energia e vai jogar na bateria. Então, é importante ter a bateria. E um outro elemento é o conversor DC-DC, que o que ele faz é o seguinte, ele tira a energia que vem ou da bateria ou do diodo e gera uma tensão regulada, uma tensão USB regulada, que é um padrão específico da indústria, para aí você poder carregar qualquer dispositivo compatível com o USB. Então, aqui do lado esquerdo, a gente tem uma placa, isso é um produto, tá? Na verdade, essa placa aqui é desse carregador aqui, tá? Tem aqui a saída USB, os circuitos aqui, tá? E aqui são dois diodos. Então, voltando lá para as nossas curvas, devido à variação luminosa, a gente tem uma variação da geração de energia. E como é que, como é que nesse carregador que eu acabei de mostrar, como é que funciona, tá? A faixa de operação do carregador vai depender da energia, da faixa de operação da bateria de lítio, tá? Que varia de acordo com a quantidade de carga que ela tem. Quando ela tem pouca energia, vai variando um pouco até ela estar completamente carregada. e também a partir da queda que o diodo causa. O diodo, ele gera uma perda, tá? Então, o carregador, ou seja, o painel, no caso, a tensão que a gente vai estar aplicando no painel, tá? Ela vai ser qual? Ela vai ser a soma da tensão que a gente tem na bateria, que a tensão na bateria, ela é da ordem de 3 a 4 volts, ou seja, como eu mostrei anteriormente, o painel, o ponto ótimo dele é de 4.7, 4.3, vamos voltar. 4.3 a 5.7. Então, o painel vai funcionar no ponto ideal se ele estiver naquela range lá. A bateria, ela vai funcionar entre 3 e 4, com a perda do diodo, ele vai ficar entre 3,3 e 4,3. Ou seja, o que a gente pode observar aqui com os gráficos pela curva, é que o funcionamento do carregador com o diodo, ele vai estar no ponto de operação fora do MPP, fora do ponto de eficiência máxima. Então, como é que a gente pode melhorar? Como é que a gente pode fazer essa colheita de energia, desenvolver um carregador mais inteligente? Ao invés de a gente utilizar um diodo, que era aquele dispositivo que estava aqui, a gente vai utilizar um conversor de CDC e a gente vai utilizar uma lógica. A lógica é um algoritmo que vai fazer justamente aquele trabalho que eu falei de configurar o sistema para estar sempre mais próximo do ponto de eficiência máxima. E qual o problema aqui nessa solução? Que nessa solução você precisa adicionar componentes a mais ao teu sistema, encarecendo o teu sistema e aumentando as dimensões do teu produto. Então, o que é que a Silicon Reef fez? A Silicon Reef desenvolveu um único chip que ele é capaz de fazer todas essas funcionalidades em uma única pastilha de silício. Então, a inteligência embarcada que a gente tem do conversor junto com o MPPT a gente consegue gerar um ganho e a gente vai ter em uma única pastilha de silício todas as funcionalidades para o carregador solar e nesse caso você não vai ter vários componentes como eu mostrei naquela imagem lá do canto. Então, o MPPT funciona como? O algoritmo ele fica fazendo um tracking, ele fica fazendo uma variação da tensão até ele chegar no ponto ótimo. Na hora que ele chega no ponto ótimo ele fixa o funcionamento do sistema naquele ponto ótimo e se a gente tem uma variação luminosa o sistema ele reexecuta o algoritmo para novamente buscar o MPPT. Fazendo a comparação então com o funcionamento do diodo com o funcionamento do MPPT como a gente viu o funcionamento do diodo vai ficar à esquerda da curva da curva de MPP a curva de MPP para a direita. Então, quando a gente coloca a funcionalidade do MPPT junto com junto com com o conversor desse DC a gente consegue deslocar o funcionamento do sistema para a direita e a gente ao invés de ficar na faixa de 4,3 volts a gente consegue atingir os 5,7 volts gerando mais energia para o teu sistema captando mais energia disponível. Fazendo o gráfico aqui na curva essa variação com o uso do MPPT você vai conseguir gerar um ganho de até 30% ou mais energia você vai sair de 4,3 para 5,7 Então, o que é que nós fizemos? Primeiramente nós tivemos essa ideia partimos para uma solução discreta uma solução utilizando componentes de prateleira nós utilizamos aqui uma placa da Olimex que tem um arm lá dentro para a gente poder implementar toda essa lógica de controle todos esses algoritmos montamos aqui a parte de controle a parte analógica de conversores DC-DC para poder fazer a regulação da tensão e o que a gente viu foi que na hora que aplicamos aquela a variação luminosa na célula solar junto com esse sistema a gente conseguiu atingir uma concentração bem dentro do MPPT do funcionamento do painel solar da curva de potência do painel solar posteriormente posteriormente uma vez que a gente validou essa ideia usando componentes de prateleira componentes discretos a gente partiu para o desenvolvimento de um circuito integrado de um único chip vocês veem aqui do lado esquerdo isso aqui é o desenho de um chip nosso trabalho é desenhar o chip através de uma ferramenta desenvolvemos todos os circuitos analógicos projetamos a lógica digital esse chip ele é enviado para uma fábrica em Israel no Brasil nós não temos uma fábrica operacional para projetos para manufaturar chips temos algumas iniciativas no Rio Grande do Sul em Minas Gerais em breve teremos fabricação local mas atualmente essa fabricação é feita em Israel e aqui a gente tem uma foto real isso aqui é a foto da ferramenta a gente gera uma imagem que é enviada para a fábrica fazendo um paralelo aqui com a arquitetura a gente entrega uma planta baixa para a fábrica e a fábrica constrói o chip então o resultado final que retorna para a gente é isso aqui isso aqui que vocês veem para o fora é o encapsulamento que a gente chama que é o meio de permitir a conexão do chip com o ambiente externo para vocês terem ideia do quão do quão isso é pequeno eu tenho aqui é não sei se eu não consigo ver depois eu posso passar mas aqui essa parte que eu acabei de mostrar é uma foto é essa foto aqui tá então esse quadrado mais central aqui é onde está o chip o chip tem aí aproximadamente 5 milímetros quadrado tá e a tecnologia que ele foi desenvolvida é de 180 nanômetros ou seja o transistor que eu falei lá no começo ele tem uma dimensão de 180 nanômetros tá com esse chip o que a gente fez a gente fez algumas simulações tá e a gente viu aqui tá com o algoritmo de rastreamento a gente consegue perceber aqui que essa aqui é a curva do diodo basicamente uma curva bem flat e com a utilização do chip ele consegue captar mais energia porque ele está sempre varrendo o ponto de energia máxima do ponto de geração máxima do painel solar tá que gera aqueles 30% que eu falei bom é isso eu esqueci da animação bom por fim a gente fez esse protótipo esse chip ele está entrando em produção agora no segundo semestre isso aqui é o protótipo do chip está sendo como eu falei está sendo manufaturado de Israel tá isso aqui já são os testes não mais testes em ferramenta em ferramenta de software aqui já são os testes dos chips mesmo isso aqui é uma foto de um de um osciloscópio tá que é um equipamento que a gente usa para medir tensão e corrente tá então a gente pegou essa plaquinha aqui utilizamos esse painel solar montamos a nossa versão do carregador solar tá e comparamos com o carregador aqui desse tipo que é o mais semelhante um painel tá e a gente conseguiu e a gente conseguiu garantir e perceber que a curva do EH01 ela está deslocada está gerando mais energia por conta do algoritmo de MPPT por conta do 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 bom bom gente obrigado a gente tem um tempo aí acho que foi bem rápido a gente tem aí uns 15 15 minutos 20 minutos para para perguntas então quem quem quisesse arriscar ia fazer alguma pergunta alguém se alguém quiser vir aqui na frente para dar uma olhada aqui nos carregadores no essa que ele iria toda aqui que eu trouxe ou fica à vontade aí acho que tem uma pergunta lá não sei vai chegar o esse daqui o sinal é curto tá meu nome é Augusto eu fiquei com uma dúvida em relação ao carregador por onda eletromagnética no caso ele vai pegar qualquer sinal inclusive sinal de wi-fi sinal de televisão todos esses sinais o mundo ideal é que ele consiga captar onda de qualquer frequência esse é um desafio porque para você conseguir captar onda de qualquer frequência significa que você tem que ter um conjunto de antenas no teu dispositivo que limita o tamanho do dispositivo se você faz uma antena muito muito grande o cara não vai usar uma saia com antena desse tamanho na cabeça para captar mais energia não dá então aquele dispositivo lá que eu mostrei ele consegue captar energia wi-fi tem outras pesquisas tem trabalho na área para desenvolver outras técnicas de antenas que você consiga miniaturizar a tua antena para conseguir captar ondas em outras frequências então especificou que é wi-fi mas então você não tem uma perda no seu no seu sinal de wi-fi por causa do carregador existe discussões nisso algumas pessoas defendem que se todo mundo aqui tiver um carregador desse tipo ele vai ter que ter uma quantidade de molde de roteador wireless jogando mais ondas na rede mas tem pesquisa isso é um lado é um lado que defende isso por outro lado tem pesquisas que ondas de rádio por exemplo ondas de rádio de tv rádio e tv as operadoras não conseguem utilizar 60% da quantidade de energia que ela joga no ar é de fato isso é de fato perdido então se você estiver em um ambiente onde todas as pessoas estiverem utilizando um harvesting de wi-fi é provável que o sinal tenha uma queda uma última pergunta com relação a esse otimizador ele foi feito especificamente para células solares exatamente o o eh01 a primeira fonte de energia que ele trabalha é fotovoltaica a gente está trabalhando em novas versões para ir para outros tipos de energia a gente não foi ainda por que a gente foi para a energia solar por exemplo porque como eu mostrei hoje a disponibilidade de energia solar os painéis solares são que mais conseguem gerar energia por metro por centímetro quadrado tá então os transistores precisam evoluir para que a gente consiga desenvolver circuitos e a partir de conseguir alimentar dispositivos eletrônicos móveis aí na parte por exemplo de energia cinética que gera menos energia já está sendo bastante usado na área de automação industrial por exemplo Oi alô eu queria perguntar quando que esse chip vai estar no mercado se existe um preço alvo e qual que é o benefício para uma indústria nacional que quer esse tipo de solução usar ele em relação às soluções que tem lá fora o chip vai estar no mercado para venda tá a partir novembro outubro novembro desse ano tá a gente vai receber as amostras finais produção a partir de março aí passa por um processo de caracterização e qualificação que é feita por um terceiro que um terceiro vai atestar o que a gente está dizendo que aquilo o chip faz ele faz de verdade e fazer alguns testes em laboratório por estresse para garantir a confiabilidade daquele produto então a partir depois disso a gente vai começar a fazer tem empresas já contatadas e demonstrar interesse vamos mandar algumas unidades e ele vai estar no mercado a partir de outubro novembro para quem quiser fazer uma integração desde daquele que queira utilizar para fazer alguma coisa até o mercado de massa mesmo que é o principal foco o principal foco nosso é substituir a eletrônica que é pouco eficiente nesses dispositivos que eu mostrei aqui para vocês por algo mais eficiente em termos da indústria da indústria local é a indústria local a gente não tem por exemplo a Elgin trouxe esse carregador a gente não tem nenhum fabricante local desenvolvendo carregador solar a Samsung trouxe esse modelo ele é vendido no Brasil e é o único que a gente consegue encontrar então tem poucas empresas investindo e desenvolvendo produtos nessa área é uma indústria que está ganhando um aumento a partir de agora se a gente compara com os Estados Unidos se vai ao Walmart nos Estados Unidos se chega na seção lá que vende pilhas baterias você vai comprar esse carregador aqui o sóleo você vai conseguir comprar esse carregador aqui a um preço de 49 dólares ainda é um preço salgado a gente pode dizer que é um preço salgado isso vai cair tá então para a indústria local ele vai estar disponível e a a área de semicondutores e projetos de microchips é uma área estratégica para o país na década de 90 a gente tinha uma indústria aqui e com o fim da reserva de mercado a nossa indústria na área de semicondutores especificamente deixou de existir praticamente e existe políticas públicas no sentido de tentar reintroduzir o país na cadeia de fornecedor de semicondutores porque a gente consome bastante chip a nossa indústria é a terceira maior de PC a gente tem o terceiro maior mercado de PC a gente tem mais de um celular por habitante a gente tem 190 milhões de habitantes e tem mais de 200 milhões de celulares então o nosso mercado é um mercado consumidor é um mercado crescente a gente consome muito chip mas a gente nem desenha e nem fabrica então tem incentivos do governo a Silicon Reef por exemplo a gente conta com recurso de subvenção esse chip aquele foi desenvolver quase que todo com recurso de subvenção e para a parte de comercialização a gente tem o aporte de financiamento de capital de risco de venture capital então assim a indústria local está se organizando e se reestruturando esse chip com certeza no Brasil ele vai ter várias isenções de IPI e COFINS porque a Silicon Reef já tem um pleito dentro do governo que por ser por ser a empresa que projeta microchips e está dentro de uma área estratégica a gente consegue esse tipo de isenção então localmente a gente vai conseguir vender por um preço mais competitivo que as soluções chinesas agora resta o nosso mercado começar a produzir e consumir isso ah desculpa o preço o preço alvo do chip é da hora de um dólar e meio as soluções hoje variam de dois dólares a sete dólares Oi, boa noite meu nome é Lucas eu sou estudante de engenharia ambiental lá em Rondônia eu tenho duas perguntas para você a primeira é o seguinte um sistema de carregador de energia que você falou aquele um que você usa no rosto ele é viável no caso para carregar o celular ele demoraria muito tempo para você usar ele para você conseguir ter uma carga completa porque assim é uma coisa que era para já estar expandido até pelo Brasil por ser uma coisa assim que é interessante e por que que não não tem essa expansão ainda eu sei que você explicou mais ou menos ali mas assim ele é por questão de demorar muito para carregar ou o que que é? o o carregador do rosto lá ele é um protótipo tá ele não está em produção ainda ele é um protótipo que ganhou ganhou um prêmio no desafio de design se eu não me engano nos Estados Unidos eu vou ficar te devendo quanto tempo que ele carrega é que eu não lembro de fato se o se o a pessoa o o criador do dispositivo ele colocou em quanto tempo carrega porque varia muito da respiração da pessoa então eu não sei com quanto tempo aquela bateria vai ser carregada tá vou ficar te devendo essa cara a outra pergunta é o seguinte lá muita gente precisa nas regiões rurais usar um sistema de energia alternativa por não ter alguns lugares não ter energia até uma colega minha estava precisando ela estava perguntando para mim algumas formas de usar e tal ela estava afim de usar energia solar naquele lugar lá eu tentei ver mas é difícil achar sites que você pode comprar e utilizar lá e outra coisa até por essa dificuldade ela acabou optando por uma forma de energia mais poluente e tal entendeu e isso aí eu sei que você mais ou menos já respondeu ali com ele também que falta essa expansão que você falou é é um outro é uma outra aplicação para energia solar de fato você utilizar energia solar para alimentar coisas na sua casa não é então tem várias existe uma discussão muito forte porque que o Brasil não é um país pioneiro na área de energia fotovoltaica porque se você pega os mapas de insolação o Brasil gera a potencial de energia que a gente tem aqui solar é infinitamente maior do que tem na Alemanha tem na Espanha que são hoje os dois países que tem as maiores plantas e consegue gerar a maior quantidade de energia solar tá a China é um grande produtor de painéis solares e soluções para a área de energia solar mas o que acontece é que hoje o Brasil é uma matriz nossa quer queira quer não é uma matriz limpa ainda a gente utiliza energia de fontes hidrelétricas obviamente estamos sofrendo um problema todo mundo comendo de apagão porque a sega castigou recentemente então tem um trabalho forte a energia eólica já ganhou o momento já tem bastante parques eólicos tem um trabalho sendo feito dentro da BINI para estruturar a área de energia fotovoltaica e aí a sua amiga lá ela vai conseguir comprar uma instalação ela vai conseguir ligar para distribuidora de energia da localidade dela e solicitar que a distribuidora coloque uma instalação solar na casa dela porque por lei a distribuidora vai ter que fazer isso por lei a distribuidora já é obrigada a colocar a energia em todos os domicílios do Brasil a gente sabe que isso não acontece mas para quem busca uma solução de energia alternativa solar por exemplo na região como essa que não tem rede elétrica de fato encontra dificuldade hoje sim para conseguir implantar porque tudo é importado ainda é caro porque a quantidade que a gente usa aqui é pouca então sai um custo muito alto mas vai mudar a lei que foi aprovada que eu comentei que as operadoras as distribuidoras serão obrigadas a instalar é que qualquer usuário de energia elétrica vai poder colocar na sua casa um conjunto de painéis solares e o excesso de energia que ele gerar ele vai poder jogar na rede elétrica que a gente tem hoje e por exemplo durante o dia quando ele vai estar gerando mais energia e ele vai estar no trabalho as crianças na escola a esposa no trabalho não vai ter ninguém em casa ele vai estar gerando energia vai ser uma mini geradora uma micro geradora na verdade vai estar jogando energia na rede e durante a noite ele vai consumir aquela energia que ele gerou durante o dia e vai ser compensado que hoje isso não é possível acho que terminou mais alguma pessoal? Bom, agradeço então a todos agradeço a Campus Pair também pela oportunidade de fazer essa apresentação aqui falar um pouco dessa coisa que eu gosto vocês já devem ter percebido que eu gosto desse negócio também poder falar um pouco da Silicon Rift tá gente? Obrigado Obrigado.